Música É o Poeira Negra É o Poeira Negra Cargo na primeira colocação ali É o Mito Cargo na primeira colocação Mito É da frente de Donato Música 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 Ah, ah, ah. Eu não vi um, tá ligado lá na ponta, só meio da grata. Já passou ali o canal 100, que virá perto de outra carga de voar. E aí A CIDADE NOVA o o o o o o o A placa que vem, sempre na cara do céu A placa que vem, sempre na cara do céu A placa vem, sempre na cara do céu A placa vem, sempre na cara do céu Tu não faz parte de reinigir Vamos lá. Música Música